O governo do estado, Marcos Rocha, investiu na compra de 22 micro-ônibus. Cada escola, a CTPM, recebeu um ônibus que nem esse aqui. Aqui para o município de Rolim de Moura, de acordo com as informações, foi destinado dois micro-ônibus. Um que veio aqui para o CTPM Tiradentes e o outro foi destinado para a Seduc, que serão usados na educação aqui no município de Rolim de Moura. Será de grande valia aqui para as atividades do Colégio Tiradentes e da Polícia Militar 8º, em Rolim de Moura, para participar de competições esportivas, conduzir os alunos até eventos culturais, esportivos, atividades físicas. Então, para nós aqui é motivo de muito orgulho, um dia muito especial. Estamos muito felizes aqui com o recebimento deste veículo. Esse, na verdade, é um dos primeiros investimentos que a escola está recebendo. O senhor assumiu aqui, já fez uma boa reforma na escola, a reforma continua e agora o ônibus. Positivo. Desde o início, né, que nós assumimos a direção da escola, estamos preparando o ambiente aqui escolar para o retorno das aulas presenciais. Simultaneamente, estamos recebendo da Secretaria de Educação diversos equipamentos, né. Neste dia, nós estamos recebendo o ônibus, mas nós já recebemos aqui um laboratório de informática, já recebemos um laboratório didático móvel, ares condicionado para todas as salas de aula. Então, assim, nós estamos muito felizes com a administração atual. Estamos buscando melhorar essa escola, tudo isso buscando a melhoria do ensino e aprendizagem dos alunos. A Crédio Rolim de Moura também recebeu um para atender a demanda da nossa regional. E é uma satisfação muito grande nós estarmos fazendo essas entregas hoje. Porque é algo que nós, enquanto educadores, sempre sonhamos para os nossos alunos, né. Nós estamos tendo condições de fazer as nossas atividades extra classe. E nós só temos que agradecer mesmo. Nós temos que agradecer ao secretário Suami, porque ele tem uma visão muito ampla das necessidades que as nossas escolas têm. Tanto é que nós estamos fazendo a entrega de vários equipamentos, como já foi citado para vocês aí, ar-condicionado, laboratório móvel, laboratório de informática. Então, as escolas estão sendo, todas elas estão sendo equipadas. E temos que agradecer ao governador, porque nesses anos todos que eu tenho de educação, eu tenho 34 anos de educação e eu nunca vi tanto investimento na área da educação como nós estamos tendo agora.